Entendeu? Mas aqui tem golfinho, tem tartaruga marinha, tem muito peixe. Ah, já está vendo o vídeo aqui. Já está com muita novidade. Olha ali! Qual você está vendo aí? Ih, aquela lábua de fragata é o nome daquela lábua. Que fragata? Fragata é essa ave. Bom, gente, o primeiro ponto histórico aqui do nosso passeio é essa primeira ilha aqui logo esquerda da nossa embarcação, atualmente conhecida como Ilha das Cobras. Mas ela já teve outros nomes. Ela já se chamou, por exemplo, Ilha dos Monges, pela presença dos monges beneditinos do Mosteiro de São Vento. Já se chamou também Ilha da Madeira, porque parte do Paralpao Brasil, depois trocada aqui nessa ilha, antes de ser escoada em direção a Portugal. E ao longo do século XVIII, com a construção de uma fortaleza nessa ilha, acharam ali durante as obras muitos ninhos de serpentes. E desde então, essa ilha passou a ser chamada de Ilha das Cobras. Esses prédios na parte mais baixa aqui são prédios ligados ao setor de pagadoria da marinha, setor de tecnologia. E esse último prédio ali de Vila e Fumê, ali funciona o Ejefron, onde os projetos navais da marinha também são desenvolvidos. E a partir daquele muro em diante, a parte mais baixa da ilha, nós temos a área destinada ao arsenal da marinha do Rio de Janeiro, onde navios e submarinos passam por reparos e podem ser também construídos. Já aqui do lado direito, a gente vai começar a ter uma vista mais panorâmica ali da Praça XV de novembro, local de desembarque da família real portuguesa em 1808. Se nós olharmos para o meio da Praça XV, no meio das árvores, já já vocês verão uma construção no estilo colonial de paredes brancas e telhados vermelhos. Ela está começando a aparecer agora ali, que é o Paço Imperial. O Paço Imperial foi construído para ser a casa dos governadores durante o nosso período colonial e serviu também como primeira residência da família real portuguesa, quando aqui desembarcaram, antes deles se mudarem lá para o Palácio de São Cristóvão, que em 2018 acabou pegando fogo, infelizmente. Foi de uma das varandas ali do Paço Imperial que Dom Pedro I disse aquela famosa frase, Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, que foi de um dos salões também do Paço Imperial, que em 1888 a princesa Isabel acenou a lei alia de direção das pessoas escravizadas naquele período. Guarabara é uma palavra tupi-guarani que significa braço de mar ou seio de mar. E na última década, vem se discutindo muito a condição dos nossos mares e oceanos, pela questão da poluição. Infelizmente, nós ainda temos bastante condição aqui nessa Bahia, mas a verdade é que a Bahia de Guarabara tem uma capacidade de resistência até mesmo bem grande pelo seu próprio movimento de maré, que em um período de 24 horas, a maré enche três vezes e esvazia três vezes, contribuindo para a renovação da vida e da água aqui na Bahia de Guarabara. Nós temos ainda cerca de 150 espécies de peixes, mais de 200 espécies de aves marinhas, contando com as espécies migratórias. Nós temos ainda os botos cinzas, que a gente costuma chamar de golfinhos, tartarugas marinhas e cavalos marinhos também. Aqui à esquerda, esse castelinho verde, a ilha fiscal. Eu vou falar um pouquinho dele um pouco mais adiante, mais para o final do passeio, que a gente vai passar mais próximo dele, que aí eu vou falar um pouquinho melhor dessa ilha. Aqui à direita, nós temos nosso aeroporto doméstico, o aeroporto Santos Dumont, que foi o primeiro aeroporto civil a ser inaugurado no Brasil em 1936. Antes disso, essa área era utilizada também como concoradouro de hidroaviões que operavam aqui na Bahia de Guarabara. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL